Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Um ciclone extratropical. Se formará entre o final desta quinta-feira dia 5 de outubro. E as primeiras horas dessa sexta dia 6. A sudeste do Chuí, e na costa uruguaia. O ciclone vai ser responsável por trazer frio. Rajadas de ventos intensas, que podem passar dos 100 km por hora. Para os estados do Rio Grande do Sul. E parte de Santa Catarina. A baixa pressão responsável por dar origem ao ciclone. Traz muita chuva e temporais isolados no sul, e no sudeste. O risco de temporais mais fortes, é bem maior no estado de São Paulo. Que pode chover até 150 mm. As tempestades serão responsáveis por causar vendavais, e há uma possibilidade de queda de granizo no estado paulista. Já no sul do país, os temporais atingem especialmente a metade norte gaúcha. E o Paraná. Assim como teve no mês passado. Os vendavais podem derrubar árvores, e causar cortes na energia elétrica. No domingo dia 9 de outubro chega uma nova frente fria ao Rio Grande do Sul. Música Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.